E olha quem o programa OverFashion encontrou aqui nos lançamentos para o verão 2002, o Flávio e o Gustavo, os gêmeos, tudo bem com vocês? Tudo bem, um prazer enorme, em Porto Alegre, né? Porto Alegre. Prazer enorme estar falando com vocês, admiro muito, sou apaixonado ali na região, acho que o sul do país é encantador. O que houve que resolveram mudar o look dos cabelos? Não, mudamos porque, acho que pra... tá todo mundo usando o cabelinho em pézinho, né? Eu falei com o Flávio, ah, vamos mudar um pouquinho, e é bom estar mudando. Ah, tudo muda, né? É bom também mudar um pouquinho pra... Senão vai ficar com aquele rosto cansado, ainda mais que são dois. Exatamente, de olho pro cara o dia inteiro. Aí se não mudar, a gente enjooa mais rápido que uma pessoa normal, que não seja gêmeos. Então agora resolvemos mudar um pouco, né? Pra estar acompanhando até a moda também, um pouco mais de lado. Espero que seja o melhor, não sei se foi aprovado pelas meninas, né? Mas espero que sim, né? Vocês estão aqui num evento de moda, como é que é a moda pra vocês? Aliás, os gêmeos desde criança, às vezes, gostam de se vestir igual. Vocês eram assim, os pais vestiam, ou vocês eram ao contrário? Não, gente, pra ser sincero, assim, nunca gostamos de nos vestir com roupas iguais. Tanto que no começo da carreira foi uma briga danada, porque, pô, tem que usar roupa igual, eu não quero. Na história dos gêmeos... Pazinho de garro, aquela história, né? Mas depois nós vimos, nós enxergamos que era melhor pra carreira estar usando roupas iguais. Mas eu acho que moda é tudo, né? Moda é fundamental, acho que aparência é uma coisa muito importante. Muita gente fala, ah, eu não julgo pela aparência, não importa. Eu acho que todo mundo se preocupa, eu acho que o visual é uma coisa... Na hora que você chega num lugar, faz a diferença, se tá arrumado, se tá bonito. Eu acho que até a autoestima fica melhor, assim. Em relação ao físico, que é um dos pontos fortes de vocês aí, conta pra nós aí os cuidados que vocês têm, a malhação é todo dia? Malhação diária, três horas por dia, que seria uma hora e meia de parte aeróbica, mas uma hora e meia de hipertrofia. Faço com muito prazer, muita determinação, o importante, além do exercício, é a alimentação. Alimentação bem balanceada, tá, de muita proteína, evitando comer carboidrato à noite, com certeza você obtém um físico bacana. Antes de começarem na TV, o que rolava profissionalmente? Fazia administração de empresa, trabalhava como gerente de uma confecção, e tinha uma vida normal dos jovens da minha idade, de 22 anos, se preparando pro mercado de trabalho, também fazia administração, trabalhava como representante comercial, e deu essa guinada na vida, essa virada. Bom, e fala a história do programa de TV, quais são os objetivos de vocês? Deve ter mais degraus acima. É, o nosso contrato tá vencendo essa semana, tô renegociando ele com o Bandeirantes, e tô assim com duas, duas, ah, meu Deus, me fugiu a palavra, duas matérias. Bom, do gêmeo é isso, né, um completa o outro na hora que faltam as palavras. E tô com um programa agora pra estrear em agosto na Bandeirantes, que será aos sábados ou aos domingos. Um geralzão assim, vai ser bem legal. Ok, obrigado. Obrigado.